Depois de muitos comentários, chegou a hora da gente fazer uma brincadeira hoje, rapaziada. Todo mundo comentou no meu vídeo passado que eu fiz do Voyage pra gente baixar a Saveiro do Modena. Então, vamos tentar armar alguma pegadinha aqui pra gente conseguir fazer essa façanha. Então, começando mais um vídeo aqui no canal do Bruno Garcia. Trouxe meu Voyage aqui na Top Rodas, tomou aqui na Top Rodas logo cedo. Tive uma ideia, nosso amigo Modena tem aquela Saveiro Cross dele, só que tipo, ela tá muito alta, tá ligado? Muito alta mesmo, tipo, quatro dedos assim pra chegar no pneu. E todo mundo viu naquele vídeo passado que eu fiz, que ela tava, tipo, tinha que dar um tombo, tinha que baixar. Aí eu conversei com o meu parceiro Igão aqui da Top Rodas pra gente fazer uma brincadeira com o Modena. Relaxa, não fica bravo não, que vai ser só uma brincadeira. A gente vai baixar, mas depois ele pode erguer, tá ligado? Vai ser só pra gente pegar a reação dele, mostrar pra ele como é que essa Saveiro Cross baixa de verdade. Então, vamos fazer o seguinte. A gente tava meio que pensando aqui, só que a gente tem duas coisas que podem interferir nisso. Que é o quê? Vou usar mais ou menos essa roda da Audi como exemplo. O pneu que o Modena tem lá, ele é perfil 40. Ele é desse tamanho, igualzinho esse daqui. Então, se fosse baixar a Saveiro Cross dele, no caso, não tem como. Porque o pneu é muito grande e vai pegar bastante. Por isso que eu trouxe o meu Voyage pra cá. As minhas rodas do Voyage, rapaziada, o pneu é um 6535. Então, ele é muito menor, entendeu? Então, a gente vai ter que baixar a Saveiro Cross do Modena com as minhas rodas. Porque senão, com o pneu dele, não vai ter como ele rodar. Então, a gente vai ter que desmontar as minhas rodas do Voyage, montar na Saveiro e daí sim poder baixar. Então, a gente vai ter um trabalhinho meio grande aí. Mas vai valer a pena. Porque, mano, a Cross vai ficar massa. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos só deixar tudo certinho aqui com o Igor. E daí, eu tenho que ir lá buscar a Saveiro do Modena. Sorte que fica duas quadras daqui só, tá ligado? É bem perto, tipo, não é nada longe. Modena, se você tá vendo esse vídeo, eu sei que você vai querer me matar. Mas relaxa, que é nóis. Tá pronto pra fazer a nossa atrapalhada hoje ou não? Morou, né? Só que eu gosto disso aí, né? Mano, eu já trouxe aqui porque eu tô ligado que você é um cara que curte baixar carro. Com certeza. Mas, ó, a Saveiro tem que vir no tombo máximo que der, velho. Baixado isso aí. Ele vai ficar bravo com nós dois. Vai ficar bravo, velho. Ei, mas é o seguinte, né? Vai ter que tirar as rodas do Voyage pra poder montar lá. Porque você tá ligado que os pneus dele é gigante, mano. Balão, anda com pneu balão. Pneuzão BF na Saveiro, fazer o quê? Então, ó, é o seguinte, eu vou lá buscar ela. Enquanto isso, você já vai mexendo aí. E daí, quando eu chegar, nós já montamos e já... Vamos enterrar. Já falta o tombo. Demorou. Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Falou. Rapazada, eu tô descendo lá buscar a Saveiro. Só que eu vou ter que dar uma migué no Modena, mano. Eu vou falar que meu carro quebrou aqui perto. E eu preciso da Saveiro dele pra poder ir lá buscar meu carro, buscar alguma peça e tal. E eu tô indo até mesmo, porque é do lado, tá ligado? Eu tenho certeza que ele vai querer me matar depois desse vídeo. Mano, eu já tô armando esse vídeo com o Igor. Já faz uns 15 dias, tá ligado? Só que nunca dava certo, mano. E eu precisava deixar tudo combinado, por quê? Porque a gente vai ter que montar uma ponta de eixo da Saveiro dele. Que é fazer o ProLink. Porque senão ela não vai baixar com força, tá ligado? Eu quero fazer o bagulho baixar de verdade, mano. Então, e... Aí, Modena, você vai ganhar até uma ponta de eixo de brinde nesse vídeo aí, ó. Pra você falar que eu não sou seu parceiro. Rapazada, eu tô chegando aqui, ó. Ela já tá até aqui fora, parece. Acho que é a dele mesmo. Eu vou entrar com a câmera meio que de migué. Ele não vai desconfiar, porque todo dia que eu venho aqui eu tô com a câmera na mão, né? Então, no jacate, ele já sai vazado, já, ó. E aí? E aí, mano, beleza? Tio do céu. Meu carro quebrou lá em cima, tio, acredita? É. Parece a sua Saveiro aí pra mim. Nossa, tô até fadigado, viado. Nossa. Fadiginho, hein? Mó caminhada, tio. Preciso buscar umas peças ali. Peça ela pra mim, rapidão. Tem gás? Demora não. Tem. Nunca tem gás pra caçar a saveiro? Tem gás, gasolina. Nunca tem gás. Sei lá, qual que eu faltei? Você vai sair com ela, ó. Hã? Você vai sair com ela agora, ou não? Não, não vou, não. Nem sai, tio. Já vou ver essa imagem que eu fiquei aqui. Ah, não, de boa, então. Valeu. É nóis. Olha as músicas que esse cara escuta, véi. Pronto, já roubamos a saveiro. Foi mais fácil do que eu imaginava, tá ligado? Ele nem desconfiou de nada, né, mano? Tipo, ah, eu pedi um bagulho emprestado, ele sempre me empresta. Então, vamos lá agora. Metei um plano maléfico pra ela aqui. Cheguei ali, pai tava trampando, ele nem viu, viado. E é o que eu falei, toda vez que eu chego ali, eu tô com a câmera na mão. Então, tipo, pra ele é normal, tá ligado? Ah, é um dia normal, entendeu? É louco, vai ser da hora hoje, moleque, moleque, vai vir no tombo que você não tá ligado. Tá feito o sequestro. Foi mais fácil do que imaginei. Olha, tio, olha a altura que tá essa traseira, mano. Tá tudo baixo? Vamos ver. Você já deu uma legada ali. E tá mesmo, véi. Olha aqui, rapaziada. Quatro, cinco dedos pra chegar na roda. É, vai ter que dar um tombo aí que o bagulho... Tá alto, hein? Vamos ver a frente. Ó, a frente também. Quatro dedos pra chegar na roda. Não. Tem coisa errada aí, véi. Já arrancamos umas rodas do Voyage pra gente montar ali. Pneuzinho, Moderna vai gostar, hein? Certeza que ele vai tirar altas fotos aí, ó. Tudo desmontada já. Deixa eu explicar aí pra nós o que a gente vai ter que fazer aqui, porque senão não vai baixar, né, mano? É, ó, o que que acontece? Aqui já tem um kitzinho, né, certo? É, você pode ver que tá tudo baixo. Sim. Bacana. O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tirar onde tá o cubo na posição original. Vamos colocar essa ponta de eixo aqui, onde ele vai por trás, caracusado, e nós vamos jogar pra cima. Então ele vai subir aproximadamente aí 10 centímetros aí. Ah, então aqueles quatro dedos não é ganha só nessa ponta de eixo. É, aqueles quatro dedos nunca mais vai existir aqui, que nem alto. E sem falar que dá um conforto a mais isso aqui, né, tio? Sim. Porque vai ter mais curso ali, né? É, a gente consegue deixar a roça numa altura maior, onde baixa bem o carro, fica gostoso. Ah, entendi. Então vamos botar a mão na massa aí. Daqui a pouco nós já vamos ver como é que vai ficar essa braba aí. A frente a gente teve um imprevisto aqui, que é o seguinte. Eu sinceramente achei que a frente desse carro era rosca. A gente deu uma olhada meio por cima, só que não prestou muita atenção. É fixo, então a gente vai ter que trocar o desamortecedor pra poder baixar. Se fosse rosca, era só rosquear e tava fácil. Mas vai dar uma enroladinha a mais aqui, só que, mano, vai vir embaixo. Aí, rapaziada, já montou aqui as pontonas de eixo, ó. Como é que joga bem mais pra cima, tá ligado? Tá finalizando ali o amortecedor dianteiro. Acabando de montar também, daqui a pouco vocês vão ver como é que vai ficar. Rapaziada, a frente já tá finalizada. A gente teve que montar outro amortecedor. Olha o trabalho que tá dando, Modena, pra baixar seu carro. Aí, ó, amortecedorzinho na fixa. A traseira agora vai ser só montar ali a ponta de eixo, o resto que tá precisando. Montar as rodas, colocar no chão e acertar a altura, né? Essa roda a gente não vai conseguir usar porque o pneu é muito grande, mano. Então a gente vai montar as rodas do Voyage na Saveiro, né? Vai ficar uma Saveiro Cross de Snowflake. Eu, particularmente, acho que vai ficar bem diferente. Mas quando colocar no chão, que a gente vai poder ver. A gente vai montar esse jogo de roda aqui nela. Vai ficar diferenciado, hein, velho? Aí, rapaziada, como é que ficou, ó. Vai ficar diferente, hein? Rapaziada, por enquanto tá feita, mas a traseira tá alta ainda, tá? A gente vai tirar ela aqui do elevador pra depois baixar, ó. Pode ver que tem rosca pra baixar ainda. E a frente tem que dar mais um ajuste pra falar pra vocês. Ficou diferente, hein, mano? Ó. Pode ir. Aê! Me aguarde, Mudenult, me aguarde. Tô dando mais uma certinha aqui, ó. Pra ficar bom. Tô passando até um pretinho aqui, rapaziada, ó. Pra ficar filé. Aí. Tô cortando a bolinha da frente ali pra dar uma abaixada. Ó, já passei pretinho aqui, ó. Daqui a pouco vai soltar pro chão pra não ver a altura que vai ficar. Rapaziada, então tá feito. Acertamos a altura. Agora tem que dar um rolezinho só pra mola dar mais uma sentada. Não parece mais a mesma saveira do Modena. Olha a altura que tá, velho. Se liga, olha que show que ficou, mano. Sinceramente, a gente que tava montando aqui achou que não fosse ficar legal essas rodas, mano. Mas fala sério. Ficou massa essas rodas, mano. Ficou diferente, tipo, de tudo que você já viu, tá ligado? Eu nunca vi uma cross rodando de snowflake, no caso. Mas, mano, agora é o seguinte, né? Agora vamos lá entregar pro Modena e ver o que ele vai achar. Eu acho, sinceramente, que ele vai gostar. Porque, mano, ficou lindo. O que vocês acham? Ele vai gostar? Ele não vai gostar? Eu acho que ele não vai ter peito pra andar. Posso falar essa frase, velho? Vai ser difícil pra ele andar, né, mano? Vai, ficou bonito. Mano, falar pra você. A gente tava falando aqui, essa roda a gente nunca viu em nenhuma cross, mas, mano... Eu nunca vi. Será que é a primeira? Será que é a primeira? Então, vamos lá, rapaziada. Sinceramente, ficou top, rapaziada. Eu ia baixar um pouquinho mais, mas... Acho que já tá bom, né? Já tá baixuda demais, o Modena vai ficar brabo já. Já tá top, já. Aí, que da hora, ó. Já deu uma pegada, igual. Já deu uma rapada no plano aqui, ó. Nossa senhora. Aí, rapaziada. Nós se fala... Fechou, Bruno. Qualquer coisa, a culpa foi sua. Fechou, fechou. Vamos lá, vamos lá. Ixi, já pegou, ó. É só o pediaço. Foi só o pediaço? Então tá bom, é só o pediaço, Modena. Relaxa. Mano, o Modena vai me matar, velho. Mas ficou bonito, ficou bonito. Vambora. E já vou chegar lá com o solzão, tô orando tudo, moleque. Que é... Tá nem aí. Cara dele. Vocês não tão vendo na câmera, velho. Mas é a dele mesmo, velho. É a dele. Ô, Modena. Cola aí, moleque. Olha a cara dele. Ficou da hora, tio. E aí? Gostou? Ficou bonito. Eu sabia que você ia gostar. Eu sabia que você ia gostar, tio. Deixa eu estacionar. Deixa eu estacionar aqui. Deixa eu desligar o som aqui, senão vai acabar a bateria dele. Tomar cuidado que a porta tá no chão aqui, tio. E aí, Modena? Demorei, né, tio? Fala sério. A mensagem não respondia. Mas fala sério, tio. Ficou bonito, Magui. Ficou toando, tio. Eu sabia que você ia gostar. Tio, o Magui tá pegando no plano. Jão, o que é isso aí, tio? Chega aí, João. O que você achou, João? Chega na cara, tio. Você que gosta desse estijão. Eu não posso. Ficou massa. Fala aí, João. Eu gosto, tio. Mas não é que eu não posso. Eu não posso, né? Como é que você não pode, tio? Lógico que você pode. Você só não quer. As rodas ficou massa, tio. Eu pensei que fosse ficar feio. Olha o tamanho da ponta de estio. Ganhei uma ponta de estio de brinde pra você, moleque. Olha aí, ó. Obrigado. Obrigado. Tio, eu não tô no último ainda. Vixe, tá longe ainda, filho. Dá pra baixar mais, ó. Só que eu trabalhando, na hora que eu vi um som passando, eu falei, ó, meu som. Eu falei, mas não é meu carro. Eu falei, porque eu tô passando de costas. E aí, tio, o que você achou? Bonito. Mas não posso ficar andando sem. Uma semaninha, sim, moleque. Uma semaninha. Não dá pra entrar debaixo. Tio, sai da top roda, deu uma rapada no chão. Você já viu minha casa? Minha casa. Eu sei. Ela fica lá em casa. Relaxa, isso aí é o de menos. Não lavou o carro, gente? Só passamos... Só passamos... Ah, mas daí você quer demais também, né? Tio, dou a suspensão prontinha. Você quer mais ainda? Ah, mas ficou top, tio. Eu pensei que você fosse ficar bravo de começo. Não é bravo, né, velho? Mas... Mas ficou, ficou massa. Ficou nervoso. Foi o sonho, tá ligado? Você queria andar assim. Você quer andar assim, né, velho? Você duvida que eu ando assim? Eu duvido. Você não anda assim. Você não anda assim. Teu carro tava quatro dentro do pneu e você falava que tava baixo. Fala aí, João. Tá tirando. Aí, ó. Mandão, tô lá. Mandão, ó. Ficou baixo. Aí, ó. Pega meu carro pressado. Aí, Mandão. Ficou bom, Mandão? Ficou bom, mano. Aí, ó. Pronto. E dá pra baixar mais ainda. Dá pra baixar mais ainda, se quiser. Eu só não baixei por causa do seu pé de aço. Foi ela. Foi ela. Ficou no quê, gente? O pé de aço? Mas, tio, ficou massa, velho. Ficou bonito de ver. E as rodas ficou show, né? Ficou mal. Ô, meu, mas a gente tá lá sem roda agora. Tô sem roda pro meu carro. Acredito que você toca no Curry, não? Não coube? Peneuzão BF? Isso é roda, velho. Isso é roda. Uma semaninha, tá? Deu, tio. Uma semaninha só. Só pra você brincar. Rapaziada, então esse foi o vídeo. O Modena gostou, mas a gente vai fazer um vídeo pra ele dar um rolê, né? Porque ele tem que experimentar e pegar a reação dele. Mas isso vai ficar pro próximo vídeo, porque esse vídeo aqui já ficou longo. Então, vamos dar um rolê na Saveiro. Se você gostou dessa trollagem, deixa seu like, comenta aí mais alguém que a gente pode fazer uma dessa. E, mano, sinceramente, comenta aí. Eu acho que a Saveiro ficou top, mano. Eu, particularmente, gostei. E você? O que você achou? Então, comenta aí embaixo. Fortalece lá o canal do Modena também. Ele também faz vídeos pra vocês. Então, esse foi o vídeo. Agora, vamos dar um rolê. Valeu, mais abraço. Até daqui a pouco.